Recall Veículos apresenta Nova Amarok V6 exclusiva. Motor 3.0, o mais potente da categoria. Robusta sem perder a elegância. Transmissão de 8 velocidades. 225 cavalos que se sente ao acelerar. Do asfalto a lama com o máximo de conforto. Venha na Recall Veículos e conheça Nova Amarok V6. Taxa exclusiva de lançamento de 0,99%. Amarok, a força que vem de dentro. Na Recall Veículos. Amarok.